Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso contar com a sua companhia, né? E o assunto do programa de hoje é saúde do começo ao fim. No primeiro bloco a gente vai falar com o cirurgião plástico renomado de São José do Rio Preto e saber todas as novidades da cirurgia plástica, lipoaspiração e também a harmonização facial, que é o assunto do momento, né? No segundo bloco nós vamos falar da saúde do seu olhar, de ceratocone, uma doença que atinge a córnea e com certeza tem muitas dicas aí pra você. É a partir de agora no Record Entrevista de hoje que já está no ar com a sua companhia. Vem comigo! Bom, e no nosso primeiro bloco quem vai bater um papo comigo é o cirurgião plástico, o doutor Rodrigo Mota. E que maravilha, né? Vamos falar de beleza de saúde. Tem muito assunto a partir de agora. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Mara. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conhecendo o nosso trabalho. Eu que agradeço porque com certeza o doutor vai passar dicas especiais e vai contar um pouco do trabalho dele. Bom, primeiro a gente quer saber do que está na moda e eu fiquei sabendo que o doutor foi um dos percussores, né? Da cirurgia lipo-HD. Explica um pouquinho pra gente, doutor. É aquela famosa barriga trincada porque antes o pessoal queria uma barriga chapada. Hoje tu já tem uma definição maior? É, dentro da cirurgia plástica a lipodefinição ela vem avançando cada vez mais. Existia já nos Estados Unidos o cirurgião que começou essa técnica da lipo-HD, só que com a cânula tradicional, né? E por alguns perfis de pacientes e mais em homens. E aí, como a gente já trabalhava com o laser, foi uma oportunidade de aproveitar todo o benefício do laser, que é a retração de pele, menor sangramento, né? Um downtime menor. E falei, por que não utilizar dentro dessa técnica? Então, eu associei o uso do laser nessa técnica da lipo-HD e publiquei o trabalho em relação a isso. Na época não existiam trabalhos, não consegui ter trabalhos para comparar, não tinha profissionais que faziam. Então, por isso eu acabei sendo o precursor da laser lipo-HD. Bom, então eu queria saber um pouquinho a diferença da barriga chapada para a HD. Por exemplo, a barriga chapada é aquela lipo que deixa a barriga bem chapada. É a lipo tradicional, que a gente conhece e tal. A laser lipo-HD, eu falo a laser lipo porque é o que eu trabalho com o laser, né? Ela deixa um desenho da parede abdominal, né? Sempre com um aspecto natural, pode deixar um aspecto mais atlético ou menos atlético, mas sempre com relevos, com sombras, com partes mais altas. E isso é o que traz a naturalidade da parede abdominal. Então, de um tempo para cá, esse resultado vem sendo cada vez mais buscado, ao invés daquela barriga reta. Essa dá aquela naturalidade. A pessoa parece que está magrinha, que malhou... Algum aspecto atlético, né? Sem a pessoa descobrir que ela fez um procedimento para chegar naquele resultado. Não só, porque, claro que não é só a cirurgia que vai trazer todo esse benefício. A pessoa tem que estar com condições físicas para isso, procurando uma reeducação alimentar, atividade física, etc. Mas, muitas vezes, só essa outra parte, sem a ajuda da tecnologia ou das técnicas cirúrgicas, não consegue um resultado tão exuberante e tão definitivo. E todo mundo pode fazer, doutor? Até a gente estava em um bate-papo antes aqui da entrevista. Os homens estão procurando muito, né? Então, cada vez mais. Tanto os homens quanto as mulheres estão buscando esse perfil. Mas o homem, talvez até mesmo pela questão da masculinidade, né? Acabou cada vez mais procurando essa barriga, tirar aquela barriga de cerveja... A barriga de chope, né? De chope, né? Em busca daquele aspecto mais atlético mesmo, né? Você não precisa ter aquela alta definição para a pessoa ficar com aspecto de forte. Você tem uma média definição que você vai deixar um desenho mais suave. Então, tem que combinar com o corpo todo. Não adianta a barriga estar toda trincada e o braço estar todo flácido. Então, eu acho que você tem que se analisar. Cada caso é um caso. Quais os cuidados que as pessoas precisam ter na hora de buscar uma cirurgia plástica? Principalmente a parte de abdômen, de lipo. Qual o cuidado especial, né? Eu acho que primeiro ela tem que ver a saúde dela, se está tudo adequado, se está compatível. Procurar o profissional que vai ter experiência, né? Sobre o assunto. E procurar se identificar com o profissional. Porque tem que ter empatia. Quando você tem empatia, as coisas vão, você tem a confiança. Se for uma pessoa que você já procurou, você já sabe sobre ele, tem tudo para dar certo. Por que o doutor escolheu a área de cirurgia plástica? Pois é. Esses dias eu não estava conversando sobre isso. Porque eu comecei a minha vida aos 11 anos. Eu me vi pintando quadros. E a gente vai falar já já, gente. É um profissional também. Já é uma segunda profissão que ele tem. Já é uma segunda profissão. Só que nunca na minha vida eu pensei que isso fosse uma profissão. Achei que sempre fosse um hobby. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui tentando procurar coisas que tivessem a ver com o que eu gosto. E descobri a cirurgia plástica que transformava isso. Era um quadro humano. E aí, eu fui atrás dessa profissão e cá estou. E agora, recentemente, que eu consegui aliar. Pintar no quadro e pintar no ser humano. Foi uma parada na pandemia, né? Foi. E um susto até que o doutor levou também junto com a esposa e família. E aí, a pintura veio mais forte. Ela sempre estava aliada aos meus estudos. Aqui, por exemplo, eu estava estudando anatomia na faculdade e eu desenhava estudando, né? Ou fazia alguma coisa abstrata, mas nada, nunca pensando em algo profissional. E aí, a gente veio a pandemia e eu falei, e agora? Eu preciso, ou eu fico extremamente estressado, eu preciso... Relaxar. Relaxar de alguma forma e fazer o quê? Aquilo que eu gosto de fazer. Então, e de repente, a coisa foi evoluindo de uma certa forma que acabei entrando dentro do núcleo de artistas plásticos de Rio Preto. Estou expondo quadros agora, vou expor em São Paulo, na Expo Arte. Então, assim, está ganhando proporções que eu nunca imaginava que estaria. E associando tudo isso, então, só tenho que agradecer. E eu tenho que perguntar de dois quadros que ele me mostrou. Um com reaproveitamento de materiais, cápsulas, né? E o outro com a máscara, que me chamou bastante atenção. Conta rapidinho pra gente a história desses dois quadros. O do aproveitamento das cápsulas surgiu quando eu estava com Covid no ano passado, que eu fui obrigado a parar com muito medo. Então, foi um... Eu precisava me ligar à espiritualidade, né? E era algo que eu quis fazer. Então, eu gosto do aproveitamento de materiais, sempre gostei de utilizar isso daí, texturas. E, enfim, nada melhor que o cafezinho que eu podia tomar, aproveitar e transformei ele num rosto do Buda. E a máscara, o outro quadro que eu fiz, foi baseado realmente na pandemia que a gente estava vivendo, né? Eu peguei uma obra de arte já consagrada, que é de Joanes Wermer, a garota do brinco de pérola, e quis trazer ela pra atualidade. Na atualidade, como que ela seria ela hoje em dia com a máscara, hein? A gente estava conversando aqui e o doutor me disse que com a máscara, quando as pessoas estão tirando, elas vão procurar mais o cirurgião hoje? Por quê? É, que a gente estava conversando, a máscara ajuda, né? Só que ela também denuncia. Denuncia o olhar, que a pessoa a gente começa a reparar mais o nosso olhar. E quando a gente está em casa com a gente mesmo, a gente tira a máscara, a gente fala, algo não está combinando mais. A gente nem está se reconhecendo. É, algo não está combinando. Nossa, meu nariz eu não tinha notado, né? Então, hoje em dia a gente está notando mais alguns pontos que podem ser melhorados. Doutor, harmonização facial, um assunto tão discutido hoje, na internet, na TV, no rádio. Então, está todo mundo falando de harmonização facial, mas precisa tomar uns cuidados, né, doutor? É, eu acho assim, como qualquer técnica, na verdade, essa técnica surgiu com o Maurício de Maio, onde ele começou a visualizar alguns pontos importantes na face para um preenchimento e para trazer uma harmonia. São preenchimentos e fios isso? O fio, ele não entra obrigatoriamente na harmonização facial. É mais mesmo preenchimento com ácido hialurônico, que é o que mais se faz hoje em dia. Não é evasivo, então? Não é uma cirurgia? Não é uma cirurgia, ele é minimamente invasivo. Só que antigamente pensava-se no preenchimento com ácido hialurônico no suco, no lábio. Então, começou a acontecer grandes aberrações, porque continuava o defeito da pessoa e a pessoa cada vez querendo colocar mais preenchedor naqueles locais. Então, começou a ver que as pessoas começaram a se transformar. E ficar todo mundo com o mesmo carinho. Isso. Então, o que a gente ganhou com esse estudo da harmonização? Porque existem alguns pontos que a pessoa nem imagina que ela precisaria tratar para a gente conseguir rejuvenescer a pessoa, trazer um efeito, às vezes, até de lifting, sem ser cirúrgico, sem distorcer a anatomia de ninguém. Por exemplo, as bochechas, dá para mudar um pouquinho? Dá para mudar desde que a parte temporal da pessoa e a parte de mandíbula seja compatível. O famoso bigode chinês. Também. A gente tem que começar sempre com uma... A gente tem que programar essa harmonização, né? Programar. Então, às vezes, a pessoa chega querendo mexer só aqui, mexendo no lábio. Não vai dar certo mexer no lábio se ela não melhorar algumas proporções da face. Senão, vai distoar. Não vai ficar natural. É um procedimento que, assim, não é banal, é um procedimento que tem que ser feito com um profissional capacitado para isso, com um estudo para isso, porque é uma região que é muito rica de vascularização, de inervação. Então, precisa tomar alguns cuidados. Hoje, nós sabemos que São José do Rio Preto é uma cidade renomada na área de medicina e vem se destacando muito na cirurgia plástica também, né? Cada vez mais, né? Aqui, realmente, é um polo médico e a cirurgia plástica acabou abraçando tudo isso também. Eu acho que o que eu enxergo hoje, Mara, é assim, é sempre a naturalidade. As pessoas estão, apesar de filtros, apesar de fotos, de modelos, as pessoas estão buscando o seu lado natural, a sua beleza natural. E isso envolve, às vezes, tem aumentado bastante a procura de cirurgia de mama sem prótese. Sim, mudou, né, doutor? Há dois anos atrás, assim, a cirurgia de mama, automaticamente, estava vinculada a uma prótese. Então, eu acho que as pessoas estão buscando isso. Isso pode ter a ver com a moda, pode ter a ver com a naturalidade, pode ter a ver com o bem-estar, né? A saúde, eu acho que tudo que for dentro daquilo, da saúde, eu acho que a gente tem um campo grande pra trabalhar. Pra quem se identificou, quer vir aqui no seu consultório, ter esse bate-papo, porque eu fiquei sabendo que o doutor, ele faz a consulta assim, nesse bate-papo. Igual a gente conversou aqui, qual o endereço, o telefone, as redes sociais? Sim, o nosso consultório, ele fica no Do Olhos Hospital, aqui na Avenida Murchi de Ronsa, 2200, no sétimo andar. E o telefone? O telefone pra contato é 1735126579. Pode procurar nas redes sociais também. Pode procurar, é arroba rodrigomota dr, ou na parte de artes, é arroba rodrigomota, underline art. Parabéns pelo seu trabalho, eu que agradeço por essa aula, por essas dicas especiais e sucesso, e logo, com certeza, a gente vai em uma amostra, mostrar mais quadros e bater um bate-papo com o artista plástico. Obrigado. Combinado? Combinado. Muito obrigada. Bom, e a gente vai pra um rápido intervalo, no próximo bloco tem mais assunto pra você na área de medicina, e agora a gente vai falar da saúde dos olhos, viu? A gente tá de volta daqui a pouquinho. E agora a gente vai falar da saúde dos olhos, viu? E o Record Entrevista de hoje já está de volta falando sobre saúde. Chegou a hora de falar da saúde do seu olhar. E junho é considerado o mês violeta de prevenção contra o ceratocone, uma doença que atinge a córnea. E é claro, quem vai dar todos os detalhes pra gente, explicar, falar sobre essa doença é o doutor Leonardo Beraldo, que é especialista. Bom dia, doutor. Bom dia, Mara. Tudo bem? Tudo ótimo, e o doutor? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer em recebê-lo novamente aqui. E pra falar desta doença, né, que atinge, e eu fiquei assim, até impressionada, principalmente os jovens também. Doutor, explica um pouquinho pra gente do ceratocone. Então, o mês de junho é o mês símbolo, em nível mundial, tá? De combate e prevenção ao ceratocone. Conscientizar a população sobre a patologia ceratocone. O ceratocone nada mais é que uma enfermidade na córnea, que cursa com uma queda da rigidez da córnea. Então, há uma falência na biomecânica da córnea. Consequentemente, isso causa um afinamento e uma protusão da área central e para a central da córnea, que é o que a gente chama de ceratocone. E os sintomas, assim, às vezes é difícil, né, pro médico diagnosticar também, né? É uma doença silenciosa, doutor? Não, não é uma doença silenciosa. Ela é o típico paciente que chega no consultório com baixa acuidade visual, se queixando de visão distorcida. E aquele paciente também, que a gente nota, que ele procura durante o ano, várias vezes, se queixando dos óculos, querendo trocar os óculos. Sendo que, na verdade, não é o problema, não é o aumento no grau, né? E sim, uma patologia que foi conhecida. Enfim, a gente tem que fazer os exames com uma topografia ou a tomografia do segmento anterior do olho. Mas, geralmente, aquele paciente que chega com visão embaçada, ele se queixa, às vezes, de visão sombreada. Sim, então, ele, por exemplo, ele procurou vários profissionais, trocou o grau do óculos, financeiramente gastou bastante, porque a gente sabe, porque é uma lente de qualidade, o custo-benefício é um pouco mais alto e nada resolveu. Aí, ela vem à procura e é diagnosticada com ceratocone. E, geralmente, ele queixa-se também de visão dupla. E aquele coçador crônico. Geralmente, o paciente portador de ceratocone, ele é alérgico. E lembrando que o ceratocone é uma doença hereditária e genética, ainda um pouco desconhecida do fato da parte genética do paciente. Mas, ao redor aí de 20% dos pacientes portadores do ceratocone, ele refere histórico familiar. O doutor falou sobre a coceira nos olhos, né? Principalmente agora, em época de pandemia, que a gente está, não pode coçar nos olhos, a gente está na rua. Não pode coçar nos olhos. Não pode. E aí fica mais difícil, né, doutor? Exatamente. Porque a conjuntivite é uma manifestação. Pode ser uma manifestação. 1 a 3% dos pacientes é a primeira manifestação do Covid-19. Mas o coceira nos olhos é o que a gente tenta conscientizar o paciente, que o coceira nos olhos pode trazer um malefício futuro, como a doença ectásica. Aquele paciente que não tem nenhum fator hereditário para o ceratocone, porque o ceratocone é bilateral, ele não é unilateral. Ele pode ser assimétrico. Um olho pode ser mais acometido do que o outro, entendeu? Mas geralmente ele é bilateral. Aquele paciente, coçador crônico dos olhos, que chega com um problema unilateral em um olho, a gente chama de doença ectásica, causada pelo coceira dos olhos, pelo trauma mecânico. E tem um depoimento agora de um paciente seu, o Igor Pinheiro, ele com 28 anos e ele já fez um transplante de croceira de córnea. Vamos ver o depoimento dele, doutor. Eu já tinha noção de que eu tinha algum problema com o olho, porém eu não tinha o diagnóstico certo. Então foi quando eu procurei um especialista mesmo no assunto para tratar disso e ao fazer alguns exames mesmo, ele detectou um grau muito alto do ceratocone, sendo necessário um transplante de córnea. No mesmo dia dos exames, eu já fui inserido na fila de transplante de córnea e com 5 meses aproximadamente de espera na fila, saiu a córnea e eu pude ser transplantado. Olha só, doutor, que depoimento esse paciente, né? E assim, como ele foi diagnosticado? Na primeira consulta? Como que foi o primeiro contato com o doutor? O Igor era um paciente que, como eu relatei há pouco, que era que ele procurava muito se queixando do óculos e tal, o óculos não tá bom e tal, principalmente, se não me engano, acho que o olho esquerdo, olha esse olho e trocando o óculos e tal. Aí um dia ele chegou até a mim e a gente fez o diagnóstico do ceratocone. Só que ele chegou num ponto que já era o... o caminho já era o transplante. A gente tem como evitar o transplante? Como, doutor, evitar? Através do crosslink. O crosslink é um procedimento cirúrgico que a gente aplica riboflavina, vitamina B12, associada à luz ultravioleta do tipo A. Qual o objetivo do crosslink? Aumentar a rigidez corneana, tá? E estabilizar a biomecânica da córnea, tá? Reduzindo, assim, sua progressão. Ele é indicado para pacientes com ceratocone em evolução. A gente tem o tratamento de reabilitação visual. Como funciona, doutor? Geralmente, o paciente tem uma acuidade visual muito ruim. Sim. A gente pode evitar o transplante através de um implante do anel interestromal. O anel interestromal, o objetivo dele é restabilizar, restabelecer a visão do paciente. Quer dizer, mesmo sem o transplante é possível ter a cura do ceratocone, então, né? A cura não, mas uma melhora na qualidade de vida. Uma melhora na qualidade de vida. Como que tá essa fila, né, do transplante? Hoje quebrou esse tabu, o tempo de espera tá um pouco menor, ou com a pandemia prejudicou? Melhorou muito, né, como era no passado. Mas a pandemia prejudicou de fato, né, porque o banco de olhos ficou fechado durante um tempo. E retomou, aí já tem um tempinho também. E já vem melhorando. Mas, de fato, aí, a média do paciente é ao redor de pelo menos seis meses na fila, né? Eu gostaria que o doutor deixasse, então, um recado pras pessoas. Neste mês aí de prevenção, o que fazer? Vira o médico, doutor? Procurar seu oftalmologista, rotineiramente, e sempre evitar o costar dos olhos. Isso é primordial, a fim de evitar aí uma doença ectássica ou a evolução, a progressão do ceratocone. Doutor, qual o endereço, telefone da clínica pra quem queira agendar uma consulta e ter mais esclarecimentos com o doutor? A gente tá na Avenida José Munir, 6777, aqui no Jardim Bosque das Vivendas, telefone 3211-6888. E nada melhor que conversar com um especialista renomado como o doutor, pra tirar todas as dúvidas, né? Parabéns pelo seu trabalho, doutor. Bom, e a gente fica por aqui, se você perdeu algum momento deste programa super informativo, falando sobre saúde, corre lá e acessa recordtvriopreto.com.br, tá tudo lá esperando por você. Eu fico por aqui, mas no próximo domingo tem mais informações e entretenimento pra você no Record Entrevista, hein? Quem tá chegando agora, meu amigo Gentil Rossi, com o sucesso de todos os tempos, pra levar muita música boa e alegrar o seu dominão. Fiquem com Deus, um super beijo, domingo que vem a gente tá de volta, hein? E se cuidem, tchau!